O time da Incolazac deixou de conquistar o título da competição. O jockey teve mais sorte e ficou como campeão do torneio. No primeiro jogo, Clube Jaó e Horto Florestal decidiam o terceiro lugar da competição. Foi uma partida bem equilibrada, com o Pacar em alternativa. O Jaó só levou vantagem porque no final a equipe do Horto não teve preparo físico para suportar o ritmo do jogo. Resultado final, Jaó 83, Horto 65. Na decisão do título da competição, jockey e Clube Incolazac fizeram uma ótima partida, que há muito não se via em âmbito regional. Como velhos rivais, a disputa foi bastante acirrada. No início do primeiro tempo, parecia que ia ser fácil para os joqueanos. Nestes dois pontos de Rodrigo, o jockey abriu 10 pontos de vantagem, fazendo 20 a 10. Aí, o time da Incolazac começou a reagir e, como também tem Rodrigo, chegou a um ponto do adversário. A partir daí, o equilíbrio tomou conta da partida até o zero do cronômetro. O primeiro tempo terminou 48 a 47 para o jockey. O segundo tempo foi mais emocionante ainda. A Incolazac não deu espaços para o jockey. Nesta entrada livre do jogador Sandro, a equipe passou à frente no marcador pela primeira vez, 60 a 59. O jogo continuava com pontos convertidos lá e cá. Nos 73 iguais, a Incolazac ameaçou disparar no marcador, começando com estes três pontos de Luiz Carlos. Nesta linda cesta do jogador Rodrigo e nessa descida em contra-ataque, o time de Célio Ferreira abriu oito pontos de vantagem, marcando 82 a 74. Aí, a equipe do jockey começou a reação e chegou ao empate nestes dois pontos de Rodrigo, o cestinha da Copa Pepsi. A Incolazac voltou a estar na frente no placar, mas outra vez o jockey acabou virando. No finalzinho, o clube da ferradura ficou com a posse de bola e fez os dois últimos pontos da partida com Guilherme Pinheiro. Resultado final, Jockey Club 94, Incolazac 91. O jogo foi equilibrado, mas Incolazac merecia o título pela seriedade com que levou a competição. Eu não vou tirar o mérito da equipe do Ajax, que está fazendo agora um trabalho sério pelo professor Célio. E a equipe hoje deles suportaram muito bem e dificultaram bastante a vitória da gente. Valeu do jockey, mas nós vamos treinar firme para o final do ano, pegar na Liga Nacional o time que... Ganhar do jockey realmente e ir para a Liga Nacional, que é o nosso maior objetivo. Após a partida, aconteceu a entrega da premiação. Além de prêmios individuais, jogadores e comissão técnica receberam medalhas e troféu de terceiro lugar, conquistado pelo Jaó, segundo lugar, Incolazac e primeiro lugar, Jockey Club.